Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maionese de leite. Uma maionese sem ovo. Ótimo para quem não come ovo e também para quem tem medo da salmonela, né? Então nós vamos fazer uma maionese de leite. Essa receita quem me deu foi um amigo e vamos lá ver como vai ficar. Vou mostrar os ingredientes. Olha aqui, né, gente? Os ingredientes desta maionese. Uma xícara de leite, meia de cheiro verde, eu tenho muito pouco cheiro verde, inclusive é só a salsinha que eu tenho. Acho até que eu vou lá ver se eu consigo mais. Um dentinho de alho. Uma colher de chá de mostarda. Uma colher de sobremesa de sal. Não vou colocar muito sal, não. Tenho medo. Uma colher de sopa de caldo de limão. O óleo. Eu coloquei o óleo na xícara para a gente ter uma ideia quanto que a gente vai gastar. A gente vai colocar, nós vamos colocar tudo no liquidificador e vamos acrescentando o óleo aos poucos até engrossar. No final, a gente vai finalizar com azeite. Para dar um sabor melhor, né? Um minutinho que nós já vamos colocar tudo ali. Consegui mais um pouquinho de salsa. Está muito feinha a minha salsa. Então vamos lá. Vamos colocar tudo no liquidificador. O leite bem geladinho. Bem gelado. A mostarda. O dentinho de alho. Eu acho que isso aqui está muito baixo. Deixa eu dar uma melhorada. O dentinho de alho, já coloquei. O sal. O cheiro verde. Não pode deixar escapar nada. Tem muito pouco. O limão. Vou bater muito bem e vou acrescentar do óleo aos poucos. Vai ser meio difícil colocar o óleo por essa xícara, né? Mas, enfim. Então vamos lá. O meu liquidificador não quer chegar para cá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou continuar aqui e volto já já. Tá muito barulhento. Olha aí, gente, como ficou bonito. Foi mais de uma xícara de óleo, viu? Uma xícara e meia, mais ou menos. E umas duas colheres de azeite, porque não deu pra pôr muito azeite, não. Porque tava ficando muito grosso. Agora, eu vou colocar... Eu vou colocar aqui nesse bowl, pra gente ver. Vamos ver a textura. Olha que linda que ficou. Gente, eu já provei. Tá uma delícia. Mas, se quiser diminuir um pouco o sal, eu achei um pouquinho salgada. Eu coloquei uma colher de sobremesa, rasa de sal, e eu achei que ficou um pouquinho salgada. Eu vou experimentar. Eu já experimentei, mas... Ficou salgada, sim. Pode diminuir o sal. Pro meu paladar, eu achei um pouquinho salgada. Manda colocar uma colher de sobremesa de sal. Eu coloquei uma colher rasa, e achei que tá salgada. Bom, podem fazer que vocês vão gostar. É uma delícia. Muito gostosa. Pra quem não come ovo, é excelente. Podem fazer que vocês vão gostar. Eu queria deixar um recado aqui. Eu prometi pra uma seguidora que eu ia mandar um abraço pra ela. E eu perdi ela no meio das minhas postagens. Eu não acho, eu não sei o nome dela. Ela sabe quem é que eu falei que ia mandar um abraço. Então, minha seguidora, e pra todas também. Um abraço bem afeitado, de longe mesmo. Me desculpe. Comenta aí, se você lembra que eu te prometi te mandar um abraço. Comenta aí. Infelizmente, eu esqueci de anotar a cabeça. Não anda muito boa. Eu esqueci de anotar o nome dela. Mas, vai aí o meu abraço. Pra ela e pra todas também. Muito obrigada por ficar comigo até agora. Muito obrigada a todas que estão comentando e me seguindo. Fico muito feliz. Comentem aí. E essa seguidora comenta aí também. Eu prometi de mandar um abraço pra ela. E não anotei o nome. Agora, não estou encontrando onde foi que eu comentei. Fiquem com Deus. Até a próxima. Façam a maionese. Vocês vão gostar. Tchau. Um beijo a todas. Tchau. 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 Tchau.